Vamos girar a informação, grave acidente em Patos de Minas. Uma motorista passou mal ao volante, atravessou uma rua movimentada e atingiu um poste. O Elcio Fonseca tem as informações sobre esse acidente, por favor, Elcio. Olha, Rafael, o pessoal de casa foi na rua Major Jerônimo, uma das mais movimentadas aqui de Patos de Minas. Inclusive uma câmera de segurança gravou tudo, vocês vão ver aí. A motorista do EcoSport Branco, ela veio da rua Marciano Pires e iria entrar na Major Jerônimo. Mas passou mal ao volante e o carro disparou, perdeu totalmente o controle. Vocês vão ver aí, ele primeiro bate numa picape que estava estacionada. Na verdade o motorista até já estava dentro da picape para sair com o veículo, mas foi surpreendido. Foi atingido aí pelo EcoSport Branco. E depois o carro ainda atinge também o poste de iluminação pública ao lado. Muitos estragos, imagens impressionantes, mas apesar disso, pelo menos ninguém se feriu com gravidade, Rafael. E pela imagem da câmera de segurança, por pouco ela não pega esse carro aí. A gente acabou de atravessar, por pouco, muito pouco ela não pega esse carro que também estava atravessando a via. Que coisa, hein? Que susto, hein? Olha, outro flagrante de um veículo desgovernado. Dessa vez um ônibus perdeu o freio, atravessou uma rua. O Kelsio Venâncio tem as informações e por pouco o pior não aconteceu nessa história, hein, Kelsio? É isso mesmo, Rafael. Você falou muito bem. Por pouco não acontece uma tragédia. E não era só um veículo simples, não. Um ônibus, um ônibus de uma escola. Ele estava parado em um poço quando de repente perdeu o freio, de acordo com o motorista, e começou a descer a avenida de forma desgovernada, inclusive atravessando o canteiro. Por sorte, não havia ninguém passando na frente, nenhum carro, nenhum pedestre, e nada de mais grave aconteceu, além do susto. Esse caso, esse flagrante que a gente mostra aí no Balanço Geral, aconteceu no sul do estado, na cidade de Passos. Que coisa, hein, Rafael? E a imagem é impressionante pra você que está acompanhando o Balanço Geral. Olha só onde foi parar o ônibus, Rafael. O que que é isso? O que que é isso?